É o Fabriaco! Trazemos a vida do filme Piratas do Caribe, mais uma grandiosa produção da Walt Disney. Produções! A escola Rafael Patrimeto, localizada na Vila do Bosco, próximo ao Parque Sem Antoalândia, tem na direção Ana Paula Montenhor de Almeida, com o coordenador Ana Paula de Anderiel e o coordenador Marlon Roberto Almeida. Piratas do Caribe! O tema, iniciado pelo filme Piratas do Caribe e a Maldição da Pérola Negra, Piratas do Caribe no Palmo da Norte, Piratas do Caribe no final do mundo, Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas, uma série de grande sucesso! Piratas do Caribe, Canção de 2003! O roteiro de um modo geral compreende nesses quatro filmes da trama... Inicialmente, os espanhóis que não querem que ninguém descubra a fonte, Pois acreditaram que só Deus pode dar a vida eterna A segunda linha é o envolvimento dos ingleses na busca pela fonte e em causa da vida eterna A terceira temática é a indignação do Barba Negra pela fonte para ganhar a vida eterna A terceira temática é a profecia que estaria escrita pelo Capitão Barbosa Sentenciando a sua morte e por isso precisava beber essa água na fonte Para se tornar-se imortal no momento evitante de a profecia se cumprir São mitos e lendas marítimas O pirata do Caribe, o astro, apresenta três lendas bastante conhecidas Que são a existência da sereia, a ponte e a duritude E o famoso Barba Negra Aplausos para a escola Rafael Fabi Neto O azul representando o mar, os piratas, juntamente Com toda a representação dos piratas do Caribe Barba Negra e seus acíclas Todos em busca da fonte da vida eterna Aplausos para os piratas do Caribe Aplausos para os piratas do Caribe Que celebrou o ator John Depp E aqui as sereias Todos os mitos do mar Os tubalões, as ameaças que rondam o mundo marítimo Os capitães, os piratas Piratas de uma perna só Piratas de mão de ganso Piratas de um olho só Jack Spel 1 2 4 7 7 8 11 9